Música Entrego isto ao meu pai Com o símbolo que eu aceito Que o meu pai aceita o meu marido como seu sogro Amém! Primeiramente agradeço a Deus Porque não foi fácil Somente a Deus Que podemos conseguir isto Sem ele não poderemos conseguir nada Me sinto tão feliz por ser Por ser honrada e honrar ao meu pai e à minha mãe E honrar a todas as duas famílias, bem dizer Música 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 Eu sou a minha primeira filha, então eu tenho um álbum que eu sou. A gente só vai agradecer, agradecer. A gente não pode entrar nessa vida. Então, eu vou ter tempo. O que é isso? 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 É porque é meu filho que veio se casar com a família de Bamwella, a Nice. Nós estamos aqui para todos. Foi um grande prazer, uma grande benção e uma honra para nós. Porque não é fácil para dar em casamento uma filha hoje em dia neste mundo. Nós queremos respeitar que a boa coisa, mas podemos que nós vamos dizer que o dia sem alcançar uma fila A gente precisa que a gente é interessante, mas a gente uma coluna para a 스트�oraça. Então, é necessária que a gente tem a bola, ela tem que a gente at–a essa parte. É controle para o Alcanar de fim das soções A gente tem uma coluna Mas como chegou hoje, graças a Deus, porque o nosso Deus é poderoso e Ele fez com que possamos estar aqui, festejar. Foi o homem que eu amo que foi realizar o meu sonho. Nós acreditamos com Deus, Ele vai avançar e crescer e ter sucesso com o sonho do propósito de Deus para a vida deles. Eu sou o meu sonho, eu sou o meu sonho, eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus. Eu sou o meu sonho, graças a Deus, eu sou o meu sonho, eu sou o meu sonho. Boa noite, boa noite, boa noite a todos os telespectadores que sempre acompanham a Tânia Pedro Rey no YouTube, na TV, em todo tipo de local. Então, hoje estamos aqui na Xicala, no pedido, ou bem dizer, o pedido dos nossos noivos e noiva, Gracia e Benedita. Assim foi realizado este pedido. Contigo, vamos acompanhar como é que está a ser a preparação do espaço, onde vão receber todos os convidados, como é que está a se preparar a decoração, tudo aquilo. Vamos acompanhar, e não vamos acompanhar só aí, vamos também acompanhar onde que ela foi preparada no salão, onde que está a preparar a noiva, como é que ela está chique, como é que está a ser o toque. Também vamos acompanhar, vamos acompanhar também as entrevistas, porque disseram que salão sem a noiva ou sem noivo, epa, festa não é realizada só com os convidados, sim, mas também com os noivos. Vamos acompanhar a entrada do noivo e a entrada da noiva, como é que foi, como é que as famílias se sentiram, como é que as famílias se sentiram, alegres. Tudo aquilo vamos acompanhar. Onde está a existência delas. O que é o fã? Só que o fã é o fã. O fã é o fã é o fã de bães, mas o fã é o fã, mas o fã é o fã. Que fala a fã é o fã. Ok, confia. Por favor, não se preocupe... Mas o fã é o fã e a fã é o fã. É o fã é o fã, a fã é o fã. O fã é o fã é o fã e o fã é o fã. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. festa, por isso nos convidar, convidamos o teu Espírito Santo que seja conosco nesse momento que tudo, Pai da Glória, que não confessa o teu nome que seja longe de nós em nome do Senhor Jesus Cristo proteja-nos, Pai da Glória que tudo vamos fazer que seja dirigido na tua mão, oremos em nome do Senhor Jesus Cristo e dissemos, Amém Amém muito obrigado, vamos bater palmas vamos bater palmas podem sentar, podem sentar podem sentar descansam ainda ainda tem uma coisa pra fazer olha, recebi aqui um recado a família da da nossa, da noiva sinceramente tem algo que tem que acontecer pronto, chamo de novo de maneira que vai falar do que vai acontecer agora vamos bater vamos bater vamos bater vamos bater quer falar Começamos às hoje. Vai lá no teu pai. Vamos aplaudir a consciência. A consciência desse casal. Vamos em nós. Ok, entrega no teu pai. Ok, fala uma coisa. Eu entrego isto ao meu pai. Com o símbolo que eu aceito. Que o meu pai aceita o meu marido como seu sogro. Amém! 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 Ok, está tudo bem. Vamos entrar com o nosso ambiente e vamos entregar a parte do meu moderador. É uma família e em meu nome pessoal, eu vou te honorar todos esse dia, porque são problemas que se fazem raremente. Em países onde estamos e em todo o mundo, muitos restam imobilios sem se casar. Então quando uma família se presenta em estas circunstâncias, em o que nos preocupa, nós devemos que nos prodigues dos consejos, nós não podemos que lhes dizer como as pessoas podem viver em casas. Mas nós serão contra, nós estamos falando de um pouco de compreensão, o que nós estamos dizendo, nós serão um pouco contra o que que nós chamamos, em português, os fucaios, os que estão lá, para te machucar, para te machucar, para te dizer qualquer coisa que seja. Isso são histórias que nós devemos evitar. É uma família, nós estamos lá para nos ajudar, as duas famílias, a família e a família, nós estamos lá para nos ajudar e principalmente através de seus pastores. e a família, casa, Se não há conseil, haverá alguns problemas para o casamento, mas com os efforts, com a vontade do Senhor Jesus Cristo, eu sou convidado, eu sou muito seguro que esse casamento irá até a fim da vida da sua vida. A minha família aqui presente, aos meus filhos que estão aqui, eu digo obrigado, porque o acto que nós vim de fazer este ano foi um ato de bravou. E nós somos obrigados este ano de receber ao seu de minha família, mamãe Bénédicte Anissé, Mãe Bénédicte Anissé, que faz parte de hoje de minha família. Mãe, você entra na família de papas franco, uma família que te abraça, uma família que te revoca chaleureusement. Obrigado. Mãe, você entra na sua família. E aí E aí E aí E aí Fata uma coisa E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é a sua alegria? Bom, a sua alegria é porque eu sou a sua alegria. Eu sou a sua alegria. Eu sou a minha primeira filha, então eu tenho um álbum para a sua alegria. Então, eu quero exprimir o seu primeiro sentimento. Eu sou a sua alegria, mas não importa o que eu sou, eu sou a sua alegria. eu sou a sua alegria, mas eu sou a sua alegria. Eu sou a sua alegria. Eu sou a sua alegria, mas é um prazer n'antil. Qual o conselho que tu dás à tua filha e ao teu gesso? Eu sou a sua alegria, mas eu sou a sua alegria. Eu sou uma alegria ou não. Eu sou a amor de Deus que vão me beijar à Mamba. Isso significa que eu não vi, eu sou a sua alegria, eu sou a sua alegria, eu sou a alegria. Eu sou a alegria que vão me ser alegria, então eu sou a alegria, então eu sou a alegria, a alegria, então eu sou a alegria, e a alegria é pra você ajudar. É muito obrigado a vocês! Para você também, muito obrigado! e será que não falta os amigos do papi do noivo ou da noiva não faltam então sempre aqui para poder apoiar o seu amigo que fez com que a sua filha casasse hoje muito boa noite boa noite qual é a tua felicidade estar nesse local vendo o seu amigo apalhe-se não i'm very 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 happy to enjoy this festa i'm so happy because this guy the father of the the lady is my best friend you know i just feel nice this time feeling very very happy ok qual o conselho que você deixa pra ele não just thanks just thanks a great fight thank you for my brother and sheba moella go lovinay no voce boa noite boa noite no abonnent to a tv já todo bem chegado na festa da da benin que tem a dizer pela essa união que eu fiz reunir aqui ea o o benedicto o ben ea minha filha e filha e filha do do bom irmão e o chama kawaii essa aqui emilio e bom irmão também e pai do benedicto mas vou falar mesmo no lingala e ansi na lobibou e o eza feti na bisou na bêbou gê perma tupena e semiyake londonien apê selava anglais e as a gingé lé maviso a guiné lé maviso a guiné lé té maviso a idiofa fadio a topé selava fadio na kawaii a gabina kawaii penado papa bené a moana moana a conseil de l'ocopé sabanho a conseil de l'ocopé sabanho conseil la sabanho e e vraiment tu rana bogele bon haba fleur passe pelissipiso passe l'honneur bêbou choper papara ton seliponner ya banan abuso vraiment todo souhaité liban a babano e que deti n'amago cabola barro a robben a morro pati cali abogo labana e Mas ela é amada com ela. Então, eu penso que a gente tem coragem, então, ela é tchêque. Como tio, pai que tu és, vendo a sua filha hoje, foi honrada. O que é que tem isso a dizer? Não tem muito a dizer, não tem muito a dizer. Mas pode falar de inglês? Pode, pode. Eu quero falar sobre isso. O que foi uma coisa aqui sobre a bíblia? Você pode falar alguma coisa sobre a bíblia? Se você não quer falar sobre a porta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou o patron, eu sou o camarada, eu sou o neve, eu sou a bala e a coco, eu sou a moça. Muito alegria, você faz muita alegria. Bom, sempre o bala é assim. O bala é assim que é assim. Cico, qual é o conselho que você deixa pra ele? O problema é assim que são duas coisas novamente. Eu sou do que o que eu sou feminina, eu sou a mãe. Eu sou meu filho, mas eu sou a mãe. Eu sou o mãe, mas eu sou a mãe. Mas eu sou a mãe, eu sou quem é feminina, eu sou o mãe, eu sou a mãe. Então, o momento, a mãe, está a bomba da cabeça. A mãe, não vou explicar, eu vou dizer que a mãe quer dizer a mãe, é tudo. E aí, o papai, ele disse que ele não quer dizer a mãe, A mãe quer dizer que a mãe quer dizer que a mãe quer dizer, e o pai, o pai e o pai, o pai e o pai, 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 o pai. Obrigada por ter. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Qual a sua alegria e o que você deixa para a filha que você tem hoje, que foi honrada hoje e para a família? Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Minha mamãe, nós vamos bater de novo. Muito boa noite, Madriah. Boa noite. Como é que está a se sentir, Madriah, um lindo filho, que fizeram com que conselhos que foram aderidos, realizaram isso? Qual a sua palavra acerca disso? É dizer que eu sou muito feliz, porque não foi fácil. Já passaram momentos que prepararam para a realização do casamento, mas houve sempre imprevistos e o dia hoje nunca chegava. Mas como chegou hoje, graças a Deus, porque o nosso Deus é poderoso e Ele fez com que possamos estar aqui, festejar o casamento dos nossos irmãos. Boa noite, papai. Boa noite, sim. Disseram que Madriah não é fácil. Há muitas dores de cabeça para poder unir as duas pessoas. O que o papai tem a dizer acerca desta união e com que os seus afiliados chegaram até aqui? Ok. Difícil é, mas pela graça do Senhor, temos possibilidade de solucionar tudo o que pode se apresentar na vida das pessoas. Se nós acreditamos com Deus, eles vão avançar e crescer e ter sucesso com o santo propósito de Deus para a vida deles. Muito obrigada, padrinhos. Boa continuação. Estamos juntos. Boa noite, mamãe da Bernadette. Boa noite. Como é que se sente hoje? A sua filha foi honorada e hoje está aqui tanto tão feliz de comemorar isso. Boa noite, gente. Boa noite. Temos encomendado o engenho e barato, morra e fama. É uma casa em fama. Por tanto, com todo. Então, todos os nossos te convidem. Que o Television que trabalha agora pode ser em casa. A você o meu concedente? Que é a minha nossa graça? Eu quero que o meu concedente Him. Eu quero que o meu concedente Him, eu quero que você tenha a minha filha. Eu não quero que você tenha uma graça. 1 é 1 o 1. Então, a gente quer, graças a Deus, a gente se percebeu isso, a gente se lembra, e 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 a gente se lembra. Amém. A palavra da mamã foi dita. Muito obrigada, mamã. Boa festa, Isaíba. Sim, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, mamã. Estamos aqui no ambiente, estamos a curtir, estamos todos felizes, porque a graça, a graça é ir, e a Benin casaram hoje, se uniram hoje, a família está aqui para isso. O que é que tens a dizer? Eu peço, agora, merci, Mingi, e dar felicitação, e falar, então, é louco, moco, e a mucete, então, é louco, moco, a mune, e louco, a boina, miso, a batu, remace, a felicite, agora, todo suete, bango, long vi, Boa noite, papai Qual o conselho que você deixa ao casal Os noivos Ao casal e ao noivo E à noiva Porque eu sou o tio da noiva Então foi um grande prazer Uma grande bênção E uma honra para nós Porque não é fácil Para dar em casamento Uma filha, hoje em dia, neste mundo Com a velocidade das coisas Então isso foi mesmo uma bênção Uma dupla honra, como a Bíblia diz Para nós dentro da família É por isso que nós desejamos Muitos parabéns E muita coisa boa na vida delas E que a nossa filha Com a família já tinha feito Então nós estamos muito contentos Porque é uma honra na nossa parte De dar em casamento Uma filha Que nós nascemos e nós criamos Obrigado, obrigado Obrigado pela vossa presença Boa continuação e na festa Ah filha Eu quero que eu sei Ah filha Ah filha Eu quero que eu sei Que eu sei Eu quero que eu estou E aí Música Estamos a cortar um pouco Música 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 O meu filho vem de se casar com a família de Bamoela Anisele. O meu filho vem de se casar com a família de Bamoela Anisele. O meu filho vem de se casar com a família de Bamoela Anisele. Você não pode fazer isso mesmo. Você não pode fazer isso mesmo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá porque a gente tem um conseil. Vamos lá porque a gente tem um conseil de lá. Vamos lá. Mas antes, vamos lá, na esquerda e na esquerda, vamos lá, vamos lá nos consejinhos. Quem quer dizer isso nos nenes, nos nenes a gente, nós vamos lá. E aí, dois erros. Ok, 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 ok. Muito obrigada, papá, muito obrigada. Obrigada, mamãe. Se você ganha, isso é um grande prazer. Amém, 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 amém. Como isso contou o Yaya Zali? O Yaya, o que a gente falou aqui no seu irmão, no seu irmão, que hoje também está aqui e fez com que vocês se sentem felizes. Eu quero agradecer a todos os meus amigos. O que vocês estão fazendo aqui? Você quer que eu não soubesse com quem é isso? Ok. Isso é bom. Mããe? Ok. Qual é o seu irmão? Muito bom. Qual é o seu irmão? 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 O seu irmão? Você quer que vocês deixe o irmão? Você pode deixar o irmão com seus irmãos e seus irmãos? Não. Como faze que nós cobramos isso? Porque a gente tem uma malha chance. A gente tem que ver a gente. Eles têm um boas para a vida. Então, nós queremos ter uma grande chance. A gente quer dizer que a gente não vai acontecer. E a gente quer dizer que a gente vai acontecer. Então, a gente quer dizer que a gente não vai acontecer. A gente quer dizer que a gente não vai acontecer. Depois é a benediction. E você não vai ter que ver a benediction. Então... Eu vou fazer isso aqui O papá 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 O que você quer fazer, você quer saber se você quiser. Porque você quer saber se você quer saber se você quiser. Você quer saber se você quiser. Boa noite. Boa noite, mamãe. Você quer saber se você quiser? Bom, eu quero agradecer a você porque eu estou aqui. Eu estou aqui com uma família que está aqui. Então, nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui no palco. Então, nós estamos aqui. Vamos lá no palco. Em todos os casos, nós vamos agradecer a todos os homens. Eu já ouvir a palavra. Eu quero dizer, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A palavra e a palavra. Aqui está o nome. Boa noite. Boa noite. Sabemos que hoje é um dia tão feliz, tão mesmo feliz. Conseguiste pelo menos realizar o sonho da Bernadette. Qual a sua palavra que tens a dizer para as pessoas que te seguiram e acerca desse passo que tu deixaste? Muito obrigado pela oportunidade que me concederam. Eu, primeiramente, agradeço a Deus porque não foi fácil. Somente a Deus que podemos conseguir isto. Sem Ele não poderemos conseguir nada. Foi com muita dificuldade. Eu e a Bernadette já vivemos mais de cinco anos, estamos no caminho de seis anos. Só neste ano de 2021 que conseguimos realizar o nosso sonho. E foi tudo, então, correu bem, na graça do Senhor. Conseguimos determinar com a família. Graças a Deus. Qual o conselho que você deixa para aqueles jovens que também estão com aquela possibilidade de poder fazer, mas não estão a fazer? Outros até dizem, não, ainda é cedo para mim. Qual o conselho que você deixa para aqueles jovens? O conselho que vou deixar para outros jovens, os que vivem junto, mas ainda não regularizaram a situação, é só ter a fé e a vontade de fazer isto. Quem ama, suporta tudo. Faz como nós, nós se amamos, por isso conseguimos chegar até aqui com a ajuda do Senhor. Faça como nós. Ok, obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite, noiva Benedite. Como é que você se sente? Boa noite. Me sinto tão feliz. Tão feliz mesmo. Você é honrada. Exato. Me sinto tão feliz por ser honrada e honrar ao meu pai e à minha mãe. E honrar a todas as duas famílias, bem dizer. E honrada porque foi o homem que eu amo que foi realizar o meu sonho. Exato. Qual a palavra que você deixa para os seguidores, as famílias, os tios, os amigos que hoje estão aqui compartilhar contigo essa felicidade? Olha, eu digo em primeiro lugar muito obrigada por aqueles que nos apoiaram, não é? Aqueles que vieram até aqui nos apoiaram, eles dão essa felicidade imensa. Então, como conselho, eu deixaria para aqueles que vieram nos seguir que não percam a fé. Não percam a fé acima de tudo. Deus existe. Então, isso não foi fácil. Não foi fácil para que nós possamos chegar até aqui hoje. Não foi fácil, com muita luta, muita dificuldade, muitas complicações na parte da família. Praticamente na parte da minha família, não é? Muita luta, mas com a ajuda e a fé de Deus nós aguentamos até aqui. Conseguimos realizar o que é o nosso sonho. Ok, muito obrigada. Assim foi a palavra do noivo. Deixou para todos vocês que estão aí, que também estão se preparando para poder realizar isso também. Tenham força, porque assim vão chegar em frente. Vamos terminar convosco. Saem com o mexicano de Jesus. Terminamos aqui. Mais bye-bye. Ficam sempre a se inscreverem no YouTube. Tânia Pedro Rai Angola Última Hora. Estamos sempre ligados. Muito obrigado pela vossa presença. Fazem a mesma coisa como os casais. Olha lá, olha lá. Ouça que vocês acompanharam e gostaram. Fazem do jeito que os casais fizeram. Casais Gracia e Casais Benedetti. Convidaram Angola Última Hora. Aqui na Angola Última Hora, a imagem entra hoje, sai também hoje. Tudo que você precisar que sai. Ou não, duas semanas, um mês. Não, 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 não. Vem receber amanhã. Entrou hoje, recebe isói, bucalelô, lambalelô. Então, fiquem sempre ligados. Na Angola Última Hora, vão sempre se inscreverem. Vão sempre acompanhar como é que corre o nosso trabalho. Se tem festa, casamento, aniversário, tudo. Estamos disponíveis para tudo. Fiquem sempre ligados. Viquim Belani, meus abraços. Viquim Belani, meus abraços. Beijo, beijo para todos aqueles que me conhecem. Meu filho Elias Pedro. Beijo. Servou por trás da câmera. Beijo para ti. E, Janinha Bravo, beijo para ti. O trabalho está a continuar. O trabalho mesmo está a continuar. Vamos ser assim. Vamos em frente. Muito obrigado. Fiquem sempre a nos acompanhar. Beijo, beijo para todos que gostam da Tânia. Beijo.